Boa tarde galera, estamos na área com os donos da Bola Paraná na sua tela e também em nossas páginas no Facebook os donos da Bola PR e Bandi Paraná. Também curtam a nossa página no Instagram e acompanhem todo o nosso conteúdo. Antes de falarmos do jogo do Tricolor, eu quero dar um recado para vocês. Sua conta de luz está cara, quer valorizar seu móvel e ainda reduzir a sua conta de energia? A energia solar pode ser usada para TVs, computadores, geladeiras, pornos, máquinas, ou seja, tudo aquilo que usa energia elétrica e estiver conectado na tomada da sua casa ou empresa. Instale painéis fotovoltaico e não se preocupe com o aumento de sua conta de luz. Energia limpa e sustentável com durabilidade de mais de 25 anos. Instale hoje e comece a economizar. A Projetare faz o dimensionamento, projeto, fornecimento e instalação. Ligue agora para a Projetare e agende uma avaliação. 3332-0140. Projetare aqui para a tela com o Peters agora. Vamos acompanhar o primeiro tempo do jogo do Paraná contra o São Paulo. Foi aquilo que eu disse no programa de ontem, né? Se não dá na qualidade técnica, tem que ser na raça, na disposição, na entrega, na superação e no sangue nos olhos. O Paraná começou se complicando com a entregada do Kleber Reis, que daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente dele. Mas depois foi para cima. Aliás, o Biteco joga demais. Joga muito esse Biteco. Que pena que se machucou de novo. Ele dá outro ritmo para o Tricolor dentro de campo. O time tem mais personalidade com o Biteco em campo. E aí o gol de empate marcado pelo Júnior. Uma bomba. Festa da torcida Tricolor na Vila Capanema. Que pena que o Paraná não conseguiu traduzir as suas oportunidades em gols no primeiro tempo. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais desse jogo, hein? Agora vamos falar de um assunto muito sério. E muito sério mesmo. Construir e ter sua casa própria. Pagar aluguel. Morar de favor na casa de parentes. Chega. Ninguém aguenta mais isso. Pare de pagar aluguel e comece a pagar o que é seu. A Casa Xavier está aí para te ajudar a realizar este sonho. A Casa Xavier constrói no seu terreno. Casa em madeira de pinos, com 37 metros quadrados e meio, com dois quartos, sala, cozinha conjugada, banheiro, em alvenaria e garagem. E sabem por quanto? Só R$ 10.599,00 construída. Isso mesmo. Construída no seu terreno. E ainda vai levar de brinde, forro PVC interno, caixa d'água e contrapiso na garagem. Ah, e se você já tem uma pessoa de sua confiança que possa construir esta casa na Casa Xavier, você pode comprar só o kit do material desta mesma casa, pagando só R$ 5.599,00 ou 12 vezes de R$ 509,00 no cartão de crédito. Tá vendo como você pode economizar ainda mais? Ligue e consulte por outros modelos, tamanhos de casas e as formas mais facilitadas para pagar. A Casa Xavier tem sede própria e está há 28 anos construindo casas em Curitiba, região e litoral. O showroom fica na Avenida Maringá 3695, em Pinhais. Telefone 3668-1547, WhatsApp 99616-8489, Casa e Xavier. Vamos acompanhar agora o segundo tempo do jogo do Tricolor. Não foi o mesmo futebol, o ritmo diminuiu bastante, principalmente por parte da equipe paranista. Que acabou assustando mais as bolas paradas. Teve aquele chute, o bom chute do Silvinho. Foi um pecado a bola não ter entrado. Mas as melhores oportunidades acabaram sendo do São Paulo. Eu sei, um pontinho é pouco nessa situação que se encontra o Paranaclube. Mas é um ponto somado dentro da tábua de classificação. Melhor um ponto do que nada. Essa é que é a verdade. E olha, eu estou muito feliz com a presença da Apolar Colombo em nosso programa. E a partir de hoje, trazendo oportunidades para você comprar a sua casa própria. Com prestações que cabem no seu bolso. Hoje vamos falar do residencial Larissa, que fica em Colombo e está pronto para morar. São apartamentos Minha Casa Minha Vida, de dois quartos, sacada, piso laminado, portão eletrônico, interfone, salão de peças, em rua asfaltada e o melhor de tudo. O preço, a partir de R$ 141.900. A construtora analisa pegar seu carro ou moto como parte do pagamento. Parcelando a entrada direto com eles e você ainda pode usar seu app GTS. A Apolar Colombo tem duas lojas na cidade. Ligue agora 3663 9090 ou 3663 0303. Ou ainda pelo WhatsApp 99675-5895. Fale com o Hugo e diga que você viu o Merchand da Apolar aqui nos Donos da Bola Paraná e você terá um brinde todo especial para você. A Apolar Colombo é segurança do início ao fim. Seguindo com o Tricolor aqui na tela, eu quero agora o lance do Kleber Reis. É brincadeira o Kleber Reis, hein? Está de brincadeira, está de sacanagem. Eu não sei o que está passando pela cabeça do Kleber Reis. Ultimamente ele tem mais atrapalhado do que ajudado o Tricolor. Essa é que é a verdade. Está muito mal o Kleber e muito mal mesmo. Até tentou se recuperar durante a partida, né? Mostrando alguma organização, alguma personalidade. Mas ele tem falhado em lances capitais. No outro jogo em casa contra o Botafogo acabou expulso de campo e prejudicando a sua equipe. E agora faz uma presepada dessa e prejudica o Tricolor no jogo contra o São Paulo. Estou de olho no senhor, viu papai? Estou de olho no senhor. Agora eu quero falar da Argus. A Argus que todo mundo sabe. Fica ali na Matheus Leme, número 1026, no Centro Cívico. A Argus está oferecendo para você que acompanha os donos da Bola Paraná. Essas lâmpadas autossustentáveis e revolucionárias por apenas R$ 49,00. Lâmpadas fantásticas como essas vocês só vão encontrar ali na Argus Materiais Elétricos. Que fica na Matheus Leme, número 1026, no Centro Cívico. Lâmpadas que vão acabar com aquele problema de falta de energia em casa. Que você vai poder acabar de vez também com aquela história de ter velas nas gavetas, nos armários. Chega disso. Lâmpadas que você pode carregar com você para a sua pescaria, para o seu acampamento. Você vai encontrar lá na Argus. Tem uma equipe toda especializada te esperando para te prestar o melhor atendimento. E comprando uma lâmpada como essa por R$ 49,00. Você ainda terá direito a este brinde, esta bela agenda que a Argus oferece para você que acompanha os donos da Bola Paraná. Bom galera, agora a gente vai a um rápido intervalo comercial. E na volta tem muito mais, mas muito mais mesmo. Não saiam daí. Voltamos e olha só o que o nosso amigo mineiro da Mineiro Moto deixou aqui para eu mostrar para vocês. Esta super máquina é uma scooter. Ou também como eu já ouvi falar por aí, sendo chamada de seis rodas. Quer saber o porquê? Quem tem um automóvel também está comprando uma scooter. Porque é um meio de locomoção urbano mais prático, inteligente e econômico. Faz até 40 quilômetros por litro de gasolina. Que tal, hein? Por isso estão invadindo as ruas das nossas cidades. Tecnologia e praticidade para homem, mulher, jovem, adulto, estudante, para todo mundo. Sucesso na Ásia, Europa e agora no Brasil. E para o veículo perfeito tem que ter a assistência técnica perfeita. A Mineiro Moto é a única loja especializada em scooters. Com oficina e mecânicos que realmente conhecem de scooters. Tem tudo em peças para scooter Honda, Suzuki, Sandal e é autorizado DAFRA. Distribui peças para todo o Brasil. Também compra e vende scooters. Se você tiver uma scooter encostada na tua garagem, porque você não encontrou peças ou levou para uma oficina de motos e falaram que não mexem nesta categoria de motos, leve ela para a Mineiro Moto que eles consertam e vão deixar novinha em folha. Pode acreditar, são mais de 25 anos só trabalhando com scooters. A Mineiro Moto fica na rua Marechal Floriano Peixoto, 9757, duas quadras antes do terminal do Boqueirão. O telefone é o 3286-3513. Pelo WhatsApp em 99872-0041-MINEIRO-MOTO. A resenha agora é o Atlético Lúcio González, é o comandante, está de bem com a vida. Bom, quanto a falar do mestre, ele deixou muito claro quando assumiu a oportunidade que ele estava esperando, que era uma oportunidade muito grande para ele. E é um treinador que deixa tudo muito claro dos times que a gente vai enfrentar. Durante a semana a gente tem toda a informação. Tiago Nunes fazendo um grande trabalho e o Lúcio González passando da bola no Atlético. Essa é que é a verdade. Agora o recado é da Nádia Rocha. Uma vida sexual plena é o caminho da felicidade conjugal. Esqueça a vergonha, pense em você, pense em vocês dois. Retome agora sua performance sexual na Life Man, uma clínica médica com serviços especializados, integrados para orientar e cuidar de você. Com diagnósticos precisos e tratamentos personalizados, confira o recado. Saúde sexual masculina. Em outras palavras, a sua performance sexual. Firme, forte, tudo funcionando. Certeza de que não poderia ser melhor. Sem tabu, esquece a vergonha. Saúde sexual é tudo para nós. Life Man, tratamentos personalizados e resultados comprovados. Sua vida sexual para muito melhor. Corpinho de 50, potência de 20. Life Man, muito prazer. A gente agora só consulta com total privacidade e ligue 4003-3161 ou acesse lifeman.com.br. Afinal, quem não quer um corpinho de 50 com potência de 20? Life Man, muito prazer. Obrigado, Nádia. Vem comigo agora, Rafael. Vamos aqui pra tela porque eu quero ouvir o técnico Coxa Branca, tcheco. Técnico. Vamos ouvir. Eu creio que a gente acabou entrando um pouquinho... Foi com muita sede ao pote. Talvez essa seja a palavra mais certa. Porque nós tínhamos um pretexto de não ter jogado com um homem de área, mas sair com os dois homens que estavam na frente no contra-ataque, até esperando uma vinda por parte do Criciúma. É o que eu tenho dito, né? Ele tem dificuldade até pra resenhar, né? Não consegue se expressar, falar o que o torcedor quer ouvir ou precisa ouvir. É o Coritiba tá numa situação pra lá de complicada, essa é que é a verdade, hein? Garotinho, fala sério. Tá esperando o quê para ter o melhor para a sua saúde? Se você ainda não tem plano de saúde a mil, é pra agora. Porque só a mil tem tudo pra deixar você muito mais tranquilo. E diferenciais que facilitam tudo. São várias opções de planos para empresas de todos os tamanhos. E atenção, empresário. Você já pode ter o melhor para a sua empresa. A partir de dois beneficiários, além de benefício, ter a mil é uma baita motivação para o seu funcionário também. Você pode ter um plano a partir de R$ 135,43 mensais, com médicos e hospitais de qualidade. Tem também o plano odontológico a mil dental, a partir de R$ 23,00 mensais. Ou você ainda pode optar por fazer o plano Next, a partir de R$ 79,18 por mês. Sua saúde não precisa esperar. É a mil, é agora. Ligue 3004-5015 ou consulte o seu corretor. A mil, voltando aqui para a tela, eu vou pedir para o Peters imagens aqui do atacante Robinho do Santa Cruz, porque esse cara é um fã-farrão. Ele deu uma entrevista lá em Recife, dizendo que foi ameaçado, que foi intimidado pelos jogadores do Operário, que a bolerara do Operário chegou a dizer que em Ponta Grossa, os jogadores do Santa Cruz iam apanhar mais, que o Operário ia bater mais. Criticou a torcida do Operário, dizendo que a torcida fica próxima ao Alambrado, que fica jogando copos, que fica jogando isso, que fica jogando aquilo. Ô papai, segura aí, rapaz. Vem jogar aqui e joga quietinho, faz o teu, joga o teu futebol. O Operário é a melhor campanha da Série C do Campeonato Brasileiro, jogando um grande futebol. Não precisou bater em ninguém e nem a torcida fazer fusarca no Germano Krieger para chegar onde chegou. O jogo é decidido dentro de campo e é assim que a gente espera que tudo aconteça no domingo, num Germano Krieger lotado e para a grande festa da torcida do Operário. E agora, passando a bola para ele, Douglas Santucci, lá na redação da Bande Paraná. Ele vem aí com o Bande Cidade, primeira edição. Valeu, galera. Boa tarde. Tamo junto. Valeu, Hassan. Domingão você está lá, né, no Germano Krieger. Se Deus quiser. Então tá bom. Valeu, Merchan Neto, direto, hein. Hoje foi que foi, hein, o povo em casa. Caprichei, né? Caprichei, né? Caprichei. Comercial é informação também. Viu? Se tiver mais algum aí no Bande Cidade, manda para mim. Um abraço, tchau. Valeu.